Nossa, nossa, se você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Tem lixa, tem lixa Ah, se você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Sabado, na parada Agarera com isso, cansa E passou a menino, mas linda Tome coragem, comeciam e a parada Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Tem lixa, tem lixa Assim você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Sabado, na parada Agarera com isso, cansa Que passou a menino, mas linda Tome coragem, comeciam e a parada Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te pegam, ai, ai, se te pegam Aani, se te pegam, ai, se te pegam Obrigado.